Olá pessoal, pessoal estou aqui no mato, trazendo aqui mais uma armadilha para vocês Olha só que paz aí que bonito aí pessoal, no meio do mato aqui, olha só pessoal Aqui eu vou estar fazendo uma armadilha aí para vocês, está mostrando aí o passo a passo Acompanha o vídeo aí até o final pessoal, é isso aí, bora para o vídeo E aí 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 E aí